As 8 horas da noite, a bola rola aqui no estádio do Morumbi para São Paulo e Paraná. Primeira rodada do elo tricolor aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo com frio. 19 graus, a temperatura e caindo, caindo. A terrível zona do rebaixamento. Boa sorte ao árbitro do jogo que apita pela primeira vez. Bola rolando no Morumbi. Ele já tem lá os gols de cabeça. São Paulo prefere bater curtinho. Não vem o cruzamento. Agora sim, na segunda trave, no alto, vai buscar o Richard. Ele recebe o tranco. Na jogada dividida, sofre a falta. Chegamos aí a 5 minutos. Juscelet levantou na área. Era para o Marcos Guilherme, tira a defesa. Olha só o Diego se atrapalhando. O bote é bem dado do Cueva. Cruzamento por baixo. É boa a interceptação também do Gesell. O Cueva se aproxima para o escanteio curto, para a batida curtinha. O Lucas dá de ombros e vai bater na área. Aí o Lucas. Segunda trave. Ficou o goleiro Richard. A bola passa na boca do gol. Ninguém para finalizar. O último a chegar foi o Brenner. Já sem ângulo. Espremido pela linha de fundo por outro ângulo. A bola foi um pouco mais forte do que imaginava o Brenner. O Regis vem para evitar a saída. Dá a bola para o Lucas. E aí o contra-ataque é bom. Vai passar nas costas o Regis. Lucas Fernandes na lateral da grande área. Pé direito. Bateu para o gol. Bateu mal. Mascado. Só recuou para o Richard. Domina. Já se desfaz da bola. Dá para o Brenner. Lá no alto. Marcos Guilherme. Escapa da marcação. Lá no alto vai pedir também o Militão. Cruzamento do Marcos Guilherme. Passa na boca do gol. Não deu para o Regis. A torcida do São Paulo se anima porque vê o São Paulo crescer no comecinho do jogo. E se aproxima o São Paulo do gol. A posição era legal dos dois jogadores do São Paulo. O Regis chega um pouco atrasado. Essa bola cruzada no segundo pau. Pela segunda vez o São Paulo chega com perigo. Cueva contra dois. Vem para a tabela curta. Marcos Guilherme girou. Bateu para o gol. Bateu mal. Uma jogada individual. Um drible. Lançamento. Para botar fogo no jogo. Quem sabe agora com o Cueva. Enfiou para o Marcos Guilherme. Saiu no pé dele o Richard. Fica com ela o goleiro do Paraná. Rodrigo Caio. Lucas Fernandes. Carrega para o São Paulo com mais liberdade. Cueva abriu. Pediu. Veio nas costas. Ele perde tempo. Devolveu bem. É para o Lucas Fernandes com a canhota. Bateu. Cruzado. O Richard Spalma. Mais uma finalização na conta do São Paulo. Aguirre pede intensidade. O André Hernand flagrou. A torcida na arquibancada também dá a medida. Pede raça. Aumenta o volume. Se fecha o Paraná. O Cueva está em campo. Ganha a oportunidade mais uma vez. Na equipe titular do São Paulo. Tem qualidade para bater direto no gol. E tem um batalhão de jogadores esperando pelo cruzamento. Vamos ver o que faz o peruano. O Cueva bateu na segunda trave. O toque de cabeça para o gol. Gol do São Paulo. Bruno Alves. Parabéns para você. É o gol ratinho. Ponto aniversariante do São Paulo. Ele abre o placar no Morumbi. Bruno Alves de cabeça na bola cruzada pelo Cueva. Tira o grito de gol entalado na garganta do torcedor do São Paulo. Uma bola difícil porque ele já passava do ponto. Teve que esticar o pescoço. De cima para baixo. Ele toca para abrir o placar para o São Paulo no Morumbi. Um para o São Paulo. Zero para o Paraná. No dia do aniversário nada mal, hein André Erdã? Exatamente. E muita comemoração também no banco de reservas e aplausos para a assistência do Cueva. Militão. Dá a bola para o Marcos Guilherme. No mano a mano. Na jogada de velocidade. Ele vai bem. Traz para a linha de fundo. Cruzou a segunda trave para o Cueva. Subiu para tirar de cabeça o alemão. Diego também voltava para ajudar. Olha só como é duro pegar na corrida o Marcos Guilherme. O Bruno segue lá. Zagueiro artilheiro. Gostou da ideia. Está tirando onda. Lucas Fernandes. Bateu. Fechado. Olha o gol. Ela passa quase, quase contra o jogador do Paraná. Mete o segundo na rede. Ela veio quente com efeito. E sem querer pega na canela do jogador do Paraná. Tenta chegar ao ataque com o Silvinho. Ele enfia nas costas do Militão. Pediu aqui o Diego. Corta Militão. Tem sobra ainda. Batida para o gol. Por cima. Sem perigo. Pegou mal na bola o Vilela. É só tiro de meta. O Regis dá para o Valdívia. Juscelet enfia na área para o Cueva. Dominou na canhota. Bateu para o gol. Foi desarmado em cima da hora. O árbitro já pegava o toque de mão do Cueva. Cole esticada nas costas da defesa. O Cueva ajeita-se todo para dominar no peito. Mas o árbitro entende que ele toca com o braço. Brenner. Deu mole. Perdeu o contra-ataque do Paraná. Silvinho. Balança o corpo contra ele. O Militão. O Militão não desiste. Silvinho passou. Está na grande área. Bateu para o gol. Defendeu o Sidão. Grande jogada do Silvinho. Como nos velhos tempos. Se ele não foi tão bem na ponte preta. O Aguirre. O que ele pede ao Regis. Quando o São Paulo não tem a bola. Que ele faça uma linha de cinco. E dobra a marcação. Hudson. Bom passe. É para o Regis. Levantou a cabeça. Cruzou o Marcos Guilherme. Contra dois jogadores. Toca para fora. Tiro de meta para o Paraná. O placar é do São Paulo. Mas está magro. Quem está mais... Ih! Olha o Sidão se atrapalhando. O Hudson aparece para interceptar. Carlos Eduardo. Toca para trás. Jogada ensaiada. Vem o Alemão. Sport TV. Somos todos campeões. Carrega o volante do São Paulo. Dá lá no alto para o Cueva. No mano a mano ele vai bem. Cortou. Baixou o ângulo. Deu para o Valdívia. Limpou. Trouxe pé direito. Bateu para o gol em cima da marcação. Abriu o compasso. Rouba o bem. Puxa contra-ataque. Deu nas costas do Nenê. Ainda sobrou o Nenê. Girou com a esquerda. Bateu para o gol em cima do Richard. Marcos Guilherme. Tenta puxar o contra-ataque. Desmontou a marcação. Aqui embaixo o Regis. Pediu. Marcos Guilherme pede para que ele avance mais um pouquinho. O Nenê pede na segunda trava. A bola é para o Marcos Guilherme. Sai o goleiro. Bateu em cima do Richard. Vem o Cadu. Vem o Paraná. Rodrigo Caio na marcação. Ele já caía. Já estava desequilibrado. Aplica a vantagem. A bola é do Paraná. Bola para o Militão. Apostar corrida com o Silvinho. O Silvinho fica de pé. Se levantou. Fica com ela. Toca atrás. Quem chega para a batida. Pediu Itaperuna. Carlos Eduardo bateu com o desvio. É escanteio para o Paraná. Militão acompanha o ataque. Marcos Guilherme também. Bola cruzada. Era para o Valdívia. Caio no Nenê. Na perna esquerda. Aí tem jogo. Levantou para o Marcos Guilherme. Richard dá um tapa na bola. De baixo para cima. Ousado. O goleiro do Paraná. Providencial. Nova defesa. Volta para o Júnior Tavares. A torcida do São Paulo espera. Quero o segundo gol. Para voltar mais feliz. Tranquilo. O Paraná pressionou o São Paulo no segundo tempo. Toca. Trabalha. De pé em pé. E o árbitro apita. Encerra o jogo do Morumbi. Braulio Machado. Um para o São Paulo. Zero para o Paraná. Na estreia das duas equipes. No Campeonato Brasileiro 2018. Bruno Alves. No cruzamento do Cuevo. Ele bateu a falta na cabeça do zagueiro do São Paulo. Ainda na primeira etapa. E foi só. O São Paulo vence o Paraná por 1 a 0.